Shalom, queridos e amados, bom dia. Vamos começar bem o nosso dia? Vamos começar o dia com oração. O que é oração? Oração é você conversar com Deus, ter comunhão com Deus, pedir a Deus, ou suplicar, ou simplesmente louvar a Deus. Louvar a Deus pela sua criação. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa, devemos agradecer. Agradecer pela vida, porque todos os dias o Senhor nos devolve a alma. Enquanto nós dormimos, a nossa alma sobe a Deus todos os dias. E quando nós acordamos, é o sinal de que Ele nos deu mais uma oportunidade, mais um dia para estarmos na sua presença. e nós recebemos naquele dia um presente de Deus, um grande presente de Deus, um presente que vai durar 24 horas. Então, nesse dia, nós vamos poder, nós temos o crédito para respirar. O ar, o oxigênio, ele está chegando aí para nós respirarmos gratuitamente. Ou seja, temos um crédito, temos oxigênio, bem, se fôssemos falar só do oxigênio, você já deu o devido valor para o oxigênio. Quantas pessoas perdem a vida quando falta oxigênio no hospital, não é? Depois nós temos a energia para movimentar o nosso corpo, o nosso combustível que nos faz andar, correr. Olha que máquina perfeita que Deus fez. O nosso corpo humano que nos dá a capacidade de nos movermos aqui no planeta. Imagina que nós, se nós estivéssemos na lua, nós iríamos precisar de uma roupa completamente diferente para adaptar da lua. e esse corpo aqui são vestes adaptadas à terra. Então nós devemos dizer obrigado, Senhor, pelo nosso corpo físico, pela saúde, pela força para aprender a coisa de amanhã. e podemos agradecer por esse novo dia, essa nova oportunidade. Podemos agradecer e pedir também sabedoria, inteligência ao Senhor para enfrentarmos esse dia. E depois que nós orarmos a respeito de nós mesmos, nosso corpo, nossa vida, nossa mente, nosso espírito, nós podemos pedir a Deus aí pelas coisas que estão lá fora. um novo dia começa, um novo tempo. Nesse novo dia, nós temos a oportunidade de encontrar as pessoas. Que o Senhor abençoe cada pessoa por onde nós passarmos, cada pessoa que encontrarmos no caminho. Que o Senhor abençoe as vidas que estão em nossa vida, e pessoas que estão em nossa vida, em nosso caminho. Agradecer pelos amigos, agradecer pelas pessoas que são bênçãos em nossas vidas, agradecer pelos intercessores que estão aqui 24 horas por dia no monte, dia e noite. Pessoas verdadeiras, pessoas que são mais do que importantes para nós, para o mundo, 35 anos que o Senhor levanta pessoas para estar aqui intercedendo pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos nossos familiares, pelos nossos projetos. quer também agradecer nessa manhã por cada príncipe que o Senhor levantou, cada oliveira, representa um príncipe, príncipe são aqueles que sustentam a obra de Deus, o príncipe, o rei, ele sustenta muitas pessoas, é como alguém que tem milhares de empregados, ele proveu o salário, proveu a casa, e aqui nós temos tantos, temos queridos príncipes que tem nos abençoado para podermos manter nossas 24 horas de oração, eu quero orar junto com vocês, Pai amado e poderoso Deus, nesse dia eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor colocou em nossas vidas, pedir que abençoe os nossos amados e nos dê graça, força para continuarmos essa jornada, abençoe cada um que está nesse momento se preparando para trabalhar, para enfrentar o dia, para lutar, para conquistar, abençoe todos aqueles que tem projetos, planos com Deus, que colocaram em primeiro lugar a tua obra, aqueles que tem votos com o Senhor, abençoe os dizimistas que mantenham a obra de Deus em pé, que abençoe os intercessores todos os meses, os primicistas que têm sustentado seus líderes, seus pastores, façam com que sua árvore Senhor, dê frutos e frutos permanentes, assim como Oliveira este ano produzia os primeiros frutos, que venham os primeiros frutos, que venham os primeiros Deus da terra Senhor, em nome de Jesus, aleluia, tenha um ótimo dia, xalão.